E aí gente, tudo bem? A receita de hoje é um bolinho de costela super cremoso com queijo. E pra essa receita eu vou usar cubos de costela Swift, que é muito prático, são sem ossos e são congelados cubinhos por cubinhos. Então é só retirar do freezer e usar, muito prático. Então eu vou refogar esses cubos de costela aqui na panela de pressão. Vou colocar um pouquinho de azeite. Antes de colocar os cubos de costela, eu vou refogar a cebola. Então eu vou deixar elas aqui até começar a murchar levemente. Agora que ela já começou a ficar mais transparente em murchar, eu vou colocar o alho e aí mistura mais um pouquinho. E aí chegou a hora de colocar a costela em cubos. E essa costela em cubos é muito versátil, dá pra você fazer diversos preparos. Então eu vou colocá-la aqui congelada mesmo, olha que legal. Deixa eu dar uma misturada antes de temperar. E agora a gente vai temperar. Eu vou começar colocando esse tempero para bovinos. Eu vou colocar assim a olho, tá? Mas é mais ou menos uma colher de sopa. Vai também um mix de pimentas. E eu vou colocar também a páprica picante, que gente, eu amo e dá um sabor muito gostoso. Vou colocar também mais ou menos uma colher de chá de sal, porque o tempero para bovinos ele já contém sal. E agora dá uma boa misturada aqui nessa costela. Gente, dá uma olhada nessa costela, que incrível, tá com uma cor bem avermelhada, bem bonita, né? Um marmoreio assim também incrível. Pensa como isso aqui vai estar suculento, macio, meu Deus. Tô muito ansiosa pra provar esse bolinho já. Gente, olha só que legal, já adorou bastante essa costela, tá vendo? Que delícia. Então agora a gente vai cozinhar essa carne. Então eu vou cobrir aqui com um pouco de água. E aí eu vou tampar essa panela e vou deixar aqui em fogo médio até pegar pressão. E aí quando essa panela pegar pressão, eu vou contar mais ou menos 30 minutos. Aí depois eu vou esperar a pressão sair, né? Vou olhar como é que tá essa carne. Se já tiver macia, a gente vai desfiar. Senão você deixa mais um pouquinho. Então vamos aguardar. Prontinho, a minha carne já ficou super macia. Então agora é só a gente desfiar. Eu vou usar assim dois garfos. E é bem fácil, tá? Como essa carne tá super suculenta e macia, você vai apertando e vai desfiando ela. Agora que a costela já tá toda desfiada, eu vou colocar um pouquinho de ervas finas. E também o requeijão que vai dar a cremosidade do nosso bolinho, gente. E também vai dar uma liga aqui pra gente preparar ele e vocês já vão entender. E agora eu vou misturar isso aqui tudo. Porque o nosso bolinho, esse é o nosso recheio. Ele vai ser praticamente todinho recheado de costela e com requeijão cremoso. Esse requeijão aqui, ele vai dar a liga, né? Pra gente conseguir modelar o nosso bolinho. Então vocês viram que eu não coloquei muito, né? Você coloca um pouquinho e vai sentindo como é que tá essa massa, né? Pronto, já cheguei na textura que eu preciso e agora, gente, é só modelar esse bolinho. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho da massa. Eu vou abrir porque a gente vai rechear esse bolinho com esse queijo aqui, bolinha defumado Swift. Então você coloca ele aqui e fecha. Olha, ele, você vai achar que, ah, não tá certo. Mas sim, ele é assim, ele é cremoso. Então ele é frágil, você tem que tomar cuidado. Vai fechando com todo cuidado assim, ó. Se tá faltando um pouquinho de massa, você pega mais um pouquinho e vai cobrindo. Pronto, ó, já fiz uma bolinha e agora eu vou terminar de fazer os outros pra gente continuar o próximo passo. E agora que você já modelou todos os seus bolinhos, é só empanar. Então primeiro você passa no ovo, com cuidado porque esse bolinho, ele é frágil, e já coloca na farinha de rosca. E aí eu vou empanar todos aqui e depois disso eu vou deixar no freezer mais ou menos 20 minutos, que é pra ele dar uma firmada antes da gente fritar. Pronto, e agora com o seu óleo bem quente, é só você fritar os seus bolinhos pra eles darem aquela dourada e aquela crocância. Ó, já deu uma boa douradinha, então agora eu vou retirar, deixa escorrer um pouquinho o óleo. E termina de escorrer aqui no papel toalha. Bom, então eu vou fritar os outros aqui e vou provar pra ver se tá realmente muito bom. Gente, olha só esses bolinhos, tá muito bonito, né? Eu vou servir aqui com um molhinho de pimenta defumada, olha que delícia. Vou colocar aqui no potinho. Então deixa eu provar que eu falei que eu tô muito ansiosa, né? Passar aqui nesse molhinho. Maravilhoso, olha isso! Então, gente, esse bolinho merece que vocês comentam e curtem esse vídeo, né? Porque olha isso, ficou perfeito! Isso aqui é a perfeição de um bolinho, ficou muito bom! Então eu espero vocês até terça que vem e é isso! Tchau e até o próximo! Tchau! Tchau!